Estamos de volta aqui, já giramos a Bienal, estamos com mais uma entrevistada. Agora vamos conversar com a ilustre atriz Carmen Freire, ou melhor, a contadora de histórias, a tia Cacau. Tia Cacau, como a senhora está se sentindo aqui na Bienal do Livro? O que a senhora tem de atrativo aqui para o nosso público? Ah, eu estou me sentindo muito bem. Na verdade, estou me sentindo em casa. Porque o DETRAN, com toda a sua segurança, todas as formas de leis, trouxe a tia Cacau aqui para contar a história sobre o quê? Sobre o trânsito, né? História que vem trazer segurança um pouquinho mais para as nossas crianças, para os papais, os vovôs, as titias, titios e todas as demais pessoas que existirem. Mas, em onde? Numa cidade chamada Bicholândia, onde nós temos esta linda galinha que é dona Guiné Pitadinha. Eita, que galinha esperta, gente do céu, ela é uma digital influencer, é da cidade da Bicholândia. E nosso prefeito, olha o nosso prefeito, é o Caco Macaco, é o prefeito da cidade. É assim que ele fala. Tem, além do prefeito, tem agora também um apressado, gente do céu, você não acredita. Mas ele é tão apressado, é tão apressado? É o seu João Coelho Ligeiro. Olha ele aqui, gente, a coisa mais linda do mundo. Seu João Coelho Ligeiro, ele não quer saber de nada, ele só quer estar no celular, no fone de ouvido, ouvindo uma música e bostando onde? No TikTok. Que coisa feia. Como é que é o nome dele? João Ligeiro, o Coelho Apressado. Pois é, e essa cidade toda maravilhosa tem veterinário, porque olha, tantos acidentes acontecem. No mundo da Bicholândia, precisa ter um médico, né, para cuidar de todo mundo. E posso fazer o quê? Vem ouvir nossas histórias aqui nessa linda cidade chamada Décima Bienal Internacional. Aonde? Aqui, gente, em Maceió, Alagoas, no centro de convenções. Vem pra cá. A gente está aqui só para contar. E quem é que conta? Euzinha, a tia Cacau. Então, vem pra cá. Contadora de histórias, tia Cacau, não ensinando apenas historinha para criança, não, viu? É historinha para adultos também, para aprender a saber dirigir com responsabilidade e segurança. Essa educação vem lá da gente pequenininho. Tia Cacau, muito. Tia Cacau, Cacau, né? Muito obrigada por sua participação. Faça mais uma vez o chamado para a criançada e também para o papai e mamãe responsável da criançada. Não ser que nem o João... Igual o coelho João Ligeiro. Não pode. Que ele ultrapassa demais sinais vermelhos, sabe? Não pode prestar atenção no sinal amarelo, parar no sinal verde e na faixa de pedestre. Passar pelo sinal verde. É assim. Segurança é com o nosso Detran. Hum, vem pra cá. Maravilha. Da décima Bienal do Livro. Muito obrigada, tia Cacau. A rede, a rede Antena 7. Aqui também é educação, viu? Pra você, gente grande, também.